O que é o vereador? É um trabalho reconhecido pelos vereadores, diante de tudo agradecer a todos os vereadores por ter confiado mais uma vez em mim, fazendo com que eu permaneça por mais dois anos aqui nessa casa legislativa, casa do povo. Então eles escolheram, todos os vereadores teriam capacidade e poderiam estar hoje sendo eleito presidente desta casa, mas preferiram optar por eu ficar mais aqui dois anos. Então agradecer a eles, dizer que vou dar o melhor de mim para que os trabalhos melhorem e para que possa satisfazer a todos e inclusive a população seja a maior beneficiada ao vir procurar, não só o vereador Choquinha, como qualquer vereador nesta casa saia satisfeito por vir nesta casa do povo. O vereador teve algum tipo de dificuldade na formação desta base aliada em busca da reeleição, vereador? Não deixa de ter, JC, a dificuldade porque a democracia está aí, é direito de qualquer um participar, de concorrer à chapa para presidente. Sei que teve dificuldade de antemão, o vereador Jair poderia ter sido o candidato, mas ele optou por votar em mim, até mesmo por eu ter um acesso mais fácil com os outros vereadores e o vereador Marinaldo, mesmo sendo um vereador da oposição, mas confiando no meu trabalho, confiando no que eu venho fazendo, declarou seu voto a mim. Então, uma das pessoas que foi de grande importância para que eu permanecesse nesta casa foi o vereador Marinaldo, agradeço a ele por ter sido esse parceiro esse tempo todo e confiei em todos que disseram que iam votar em mim e aí está o resultado. Além de tudo, a confiança em primeiro lugar, às vezes as pessoas dizem, ah, você não pode confiar, eu disse que tem que ter confiança porque sem confiança nada se consegue, então se não tivesse confiança hoje poderia ter sido difícil. Mas confiei desde o primeiro momento que todos decidiram votar em mim e não deu outra, deu oito votos a quatro, tendo dificuldade, oito a três, tendo dificuldade, mas foi vitorioso, isso que é importante e espero hoje trabalhar por todos os vereadores aqui desta casa. O que é que temos, vamos dizer, de mudança nessa nova gestão? O vereador vai ter alguma mudança na gestão interna? O que é que ele pensa aí para essa nova administração? Não, vamos estudar aí esses dois meses aí, esse mês que vamos ter de recesso, vamos ver o que tem que ajustar, o que tem que ser colocado no lugar, até mesmo porque tem que ter algumas mudanças, inclusive vamos fazer uma parceria com você, JC, para que as sessões da Câmara possam ser transmitidas ao vivo, para que as pessoas da zona rural possam ter também o privilégio de estar ouvindo as sessões da Câmara, sabendo que é discutido aqui nesta casa legislativa, pessoas que não podem se deslocarem de sua residência para vir assistir uma sessão. Espero que em 2015 possamos ter essa parceria e fazer isso, dar esse privilégio para a população da zona rural que não tem, assim, já chegam cansados dos seus trabalhos árduos do campo, mas possam ouvir na rádio São Felipe FM a transmissão da Câmara de São Felipe. Em relação ao núcleo interno, vamos aqui estudar e analisar e ver o que vamos poder fazer de melhor para todos saírem vitoriosos. Agradecer aqui ao presidente Antônio Jorge, também deixar o meu professor à disposição, já que essa é a última sessão do ano 2014, deixar sua mensagem também para o nosso público ouvinte que nos acompanha também pela zona Filipe FM. Agradecer a todos, a toda a população que confia em mim e agradecer àqueles também que não torciam por minha vitória, de achar que um presidente não pode, de um vereador não poder ser presidente por ter mandato consecutivo. Temos deputado que já não está no quarto mandato como presidente da Câmara Legislativa e indo para o quinto. Eu acho que a competência, a sinceridade e a honestidade é que faz você ser vitorioso em tudo o que faz. Não importa o vereador ser um, dois, três ou quatro ou cinco mandatos como presidente, e sim ele tem que trabalhar com sinceridade e honestidade para que tenha a confiança de todos em repetir a dose. Então agradecer também a esses que não torceram por mim, que estão aqui sempre para quando eles precisarem também de mim, na medida do possível, possam servi-lo. Agradecer a toda a população de São Filipe que confia no meu trabalho, agradecer a esse povo que torce por mim e desejar a todos um Feliz Natal, um 2015 repleto de paz e felicidade. Que Deus abençoe a todos os São Felipenses e que em 2015 possamos ver um São Filipe diferente. Muito obrigado a todos e deixar aqui uma mensagem, agradecer também ao nosso querido prefeito Chiquinho Ferreira por confiar mais uma vez em mim e o parabéns a todos vocês. Muito obrigado, JC.